Se Deus quiser a gente vai sair desse negócio Jesus, irmão, é a salvação Pra quem tá na pedra aí, ó Jesus Onde o louco chegou na hora dos passeios Disse que aquilo era perigoso O espírito de um céu era escolhido E não queria viver além de novo Falei que não sai pra lá Se não deram vacilão Não pressione de ninguém Me cago no sermão Desce um barato Uma movimentação esquisita Parece que o noiado tinha descido Porque não pagou a dívida Vacilou Não é que bem que eu conheço o pé do sal Só pense não pagar o que consome O que faz o leal E o seu paiado não sempre pagou com a vida Muita gente que falava e sabia Fingia que não escutava Sempre correndo perigo Sempre correndo perigo De quebrada em quebrada Vou descer mais um degrau E a família passando mal A mãe falando se mata O que eu venho do meu menor A fuma Cantando dessa vida A minha hora estava cheia e acendia Tanto rei 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 Ei, agradeço, você é o filho Oh, tem hora que eu rompei, você até me mata também